A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegre-te e cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, não tenhas medo Maria. Maria, encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice e este já é o sexto mês daquela que é considerada estéreo. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Querido irmão, querida irmã, a igreja hoje celebra um dos títulos simpáticos de Nossa Senhora, a Nossa Senhora do Rosário. Para nós aqui no Pará, estamos no final de semana do Sírio de Nazaré, a grande festa que se celebra amanhã. O ambiente para nós é de devoção mariana. Uma das devoções mais bonitas marianas é o Rosário. Rosário da Virgem Maria. E o Evangelho que ouvimos retrata o primeiro dos mistérios gozosos, os mistérios da alegria, a anunciação do anjo à Nossa Senhora. A partir dali, o que o Rosário faz? Para nós ajudarmos, através das avemarias que nos ajudam a estar unidos à vida do próprio Cristo, percorrer os passos do mistério da salvação. O desejo de São João Paulo II, rezar o Rosário é contemplar a Cristo com os olhos e com o coração de Maria. É o que a Igreja celebra neste sábado e eu desejo que a nossa devoção à Nossa Senhora nos conduza sempre e cada vez mais a essa comunhão profunda com Deus, a capacidade de escuta e de vivência da palavra que é própria de Nossa Senhora. É palavra de vida eterna. Amém. Amém.